Não, eu não achei ruim a questão do Bruno Henrique não ser convocado, não é isso. O Davidson Douglas aí falando, não, não é isso. A gente vai falar aqui, é questão de justiça, tá? Questão de justiça. A gente não pode ser egoísta. O cara tá merecendo, tá certo? A torcida do Flamengo, óbvio, né? Ela não vai querer o Bruno Henrique convocado. A gente, então, tem muitos temas aí pra tá falando com vocês. A questão do Maracanã, né? Vai pro tapetinho, não vai? O Severiano explicou que tá descartado. Será que é momentâneo? O CEO do Maracanã conversou com a gente, a gente vai trazer aqui. A questão do prejuízo grande do Flamengo aí também, cara. Que loucura, né? Como é que pode a torcida? Tudo bem. Tá errado o clube cobrar de 400 a 4.500 na final da Copa do Brasil? Tá errado. Papa, você vem em Cariacica? Eu tô decidindo, tá? A gente tá tomando essa decisão aí. Vai depender essa semana de Cariacica. Vai depender porque eu tenho um... Eu tinha acertado uma participação num podcast em São Paulo. E eu ia participar desse podcast em São Paulo no dia 12. Eu não sei, acho que não vai dar tempo pra eu ir pra Cariacica. Mas eu tô decidindo. Aí a gente tá falando aqui também desse prejuízo, né? Do Flamengo, né? E das renovações aí. Então a galera chegando aí, a gente vai falar de renovação de Bruno Henrique, Fabrício Bruno. Inclusive, eu sempre converso aqui com o empresário do Bruno Henrique, né? E é um cara aí que... Era um que, por exemplo, é gente boa pra caramba. Ele merecia que o Bruno Henrique fosse convocado. O BH merecia, né? Por mais que a gente, como torcedor, não queira que o Bruno Henrique desfalque o Flamengo, se bem que não ia desfalcar, né? Agora a data FIFA você não atrapalha mais. Ah, tem que voltar correndo e tal. Ele podia machucar. Aqui, pelo menos, ele fica treinando. E se ele vai pra seleção, ele podia machucar. Mas eu, sinceramente, meus amigos, eu torço pelo sucesso do Bruno Henrique. É um cara muito do bem. E a gente tá sempre torcendo por ele, né? Então, eu acho que seria bacana. Bem, eu vou começar aqui falando sobre a conversa com o Severiano Braga. Então, pronto, eu conversei com ele, com o CEO do Maracanã. E eu falei com ele, ô Severiano, alguma chance aí? Porque me falaram que o Flamengo já fez um estudo, né? Sobre o gramado, não oficial, né? Pelo Conselho do Futebol e tudo mais. Eles já fizeram um estudo do gramado do Maracanã. E não me falaram se ia mudar ou não pra sintético. Como o Flamengo vem jogando bem nos gramados sintéticos. E aí ele falou pra mim, nem Flamengo e nem Fluminense querem o gramado sintético. Eu falei, pô, mas não é bom, cara? Aí ele me explicou o seguinte, que a grama sintética causa mais lesões do que a natural. Aí ele me mandou alguns exemplos. Pedro Henrique sofre fratura no tornozelo. Desfalca o Atlético Paranaense. O Braga tava quase contratando o jogador, né? O Messi não quer mais jogar em gramado sintético. Também tem essa. Gramados 100% sintéticos serão proibidos na Holanda a partir de 2025. Tudo isso ele me mandou. Falou que nem se cogita. Aí eu falei, nem mudando a gestão, o Flamengo e o Fluminense garantindo aí a licitação, ele não. Aí ele mandou outro. Dudu rompe ligamento do joelho e não joga mais pelo Palmeiras em 2023. Aí eu falei, cara, mas o Flamengo também teve lesões no Maracanã, no gramado com buraco. Aí ele, mas olha só, são lesões que, tudo bem, o Flamengo tá tentando resolver, né? O gramado do Maracanã é um gramado quase um semi-híbrido, vamos dizer assim, né? E aí eles tão tentando sempre deixar da melhor forma possível. Uma das questões que o estudo foi feito, que seria importante resolver, é a cobertura que não pega sol nele todo, né? O Luiz Castro, o Newton Santos tinha um gramado horrível. Não tivemos hipótese de colocar um gramado natural bom, que é aquilo que defendo. Olha, ele defende um gramado natural bom. O Jorge Jesus também defende um gramado natural bom, tá? Têm sido muito melhores os espetáculos. Ele fala que, pra nós e pra o nosso adversário, mesmo com o sintético, mas ele fala que foi bom. O Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, se é pra ter gramados como o Palmeiras tinha antes, que era fraco, metam os sintéticos. Pra se jogar um bom futebol, é preciso ter bons jogadores, e o Brasil tem. É preciso agora ter o resto, ter todo o resto. O Renato Gaúcho, técnico do Grêmio, a gota d'água pra lesão do Bitello, assim como de dores musculares em outros jogadores, foi a grama sintética do Palmeiras. Aumentou a dor dele. Então, o Renato Gaúcho, por exemplo, é contra. O Zico é contra. O Mário Bittencourt, presidente do Fluminense. Flamengo e Fluminense são contra a instalação de gramado sintético no Maracanã, porque em nenhuma grande liga do mundo, inclusive na Copa do Mundo, é permitido. No Brasil está virando moda porque querem transformar os estádios em arenas de shows. Mas o negócio do gramado Maracanã é esse, tá? Eles não querem gramado sintético por causa dos números de lesões de jogadores aí, que isso pode aí piorar a situação, né? Você ter mais jogadores lesionados. Agora, eu vou falar pra vocês, né? O Flamengo também teve aí jogadores lesionados por parte, por questão muscular, o próprio Maracanã. Até aí morreu o Neves, né? Agora, agora tá ok. Agora foi, né? Pois é, Papa Diniz, pau mandado, vai valorizar os amiguinhos dele. Esculacho, irmão. Esculacho. Vergonha, é vergonha o que o Diniz tá fazendo. Mas eu já imaginava, né? Eu imaginava botar um técnico do Fluminense pra dirigir a seleção brasileira. Eu já não curto o Diniz, né? Aí, é isso. Aí faz essa injustiça. Porque a gente tem que pensar no Bruno Henrique. Não é porque eu sou amigo do empresário dele, não. Que eu falo com ele. O cara é parceiraço, é super humilde como BH, os dois. Não é porque eu falo com o cara, não. Não é porque eu gosto deles, não. É por merecimento. Infelizmente, a Copa do Mundo, a gente tomou essa sacolada lá, ó. Né? Pra Alemanha, 7x1. E depois continuamos perdendo. Não ganha mais nada. Porque é só amigo dos amigos. Continua a mesma sacanagem na seleção brasileira. Tá mudo o quê, cara? Entendeu? Falando que tá mudo ainda aí. Verdade, Papa? Não, é isso aí. O empresário do BH tá chateado. Eu tô chateado também. Porque o BH merecia. O Antony, vou explicar pra vocês. Vamos lá. Eu ia botar no Mundo que eu não sabia se ele deixava eu botar o áudio ou não, porque às vezes tem off ou tá em on. Mas, de qualquer forma, não teve nada demais. Eu tava falando só sobre a questão da convocação do Gabriel Jesus, que é uma sacanagem. Que a gente acha uma sacanagem. Ele, como empresário, tá chateado. E eu, como fã do Bruno Henrique, não só do Bruno Henrique jogador, como a pessoa do Bruno Henrique, eu tava torcendo pra uma convocação. Aí o Antony é desconvocado pelo Diniz e ele vai olhar qual jogador brasileiro que tá merecendo mais uma convocação e lhe leva o Gabriel Jesus, na moral. Eu também quero que a seleção vá pros quintos dos infernos, Batista Lopes. Eu também quero. Eu só tô falando de merecimento, cara. O cara tá no final da carreira dele. O cara tá com 32 anos, parceiro. O Diniz não levou o BH, o que é um absurdo. A gente acompanhar um cara que é líder, inclusive, no Flamengo. Um cara que tem liderança no vestiário. Como é que é? Tá aparecendo gravação, Alexandre. A galera tá falando isso porque sabe que eu vou ler o nome de brincadeira, né? Sempre querendo desmerecer os outros, a galera, os haters. Não, cara, acho que hoje tá sendo brincadeira. Hoje tá sendo brincadeira. O 2T gravado. Aí, Gustavo Flanático, tamo junto. Like aí. Sobe o like, galera. É isso aí. Tem muito pouco like aí. Quase 3 mil pessoas e pouco like. Bem, vamos lá. Passar pra vocês aí, né? Que tá tendo o Flamengo abril nesta segunda-feira a venda de ingresso pro jogo de ida da final da Copa do Brasil. Muitos torcedores relataram que estavam tendo problemas na hora de adquirir a entrada. Uma das principais reclamações foi o fato de alguns rubro-negros não conseguirem pagar com o cartão de crédito. Aparecia a mensagem transação não aprovada. Recomendamos o Pix pra concluir o pagamento. Um torcedor também alegou que conseguiu comprar por Pix, mas que os ingressos não saíram do carrinho no site. O Flamengo não se manifestou sobre os problemas relatados. Contudo, informou que já vendeu cerca de 38 mil entradas para a partida, mais da metade dos ingressos disponíveis. Eu procurei o Rodolfo Landin, ou seja, os ingressos estão vendendo, mesmo caros, né? Eu procurei o presidente Rodolfo Landin e perguntei se ele não estava preocupado em inutilizar que bancada, ter torcedores que não cantam e tal, com preço alto do ingresso, o povão não poder ir. Ele não me respondeu, tá? Passar pra vocês aqui o que eu estava querendo falar sobre a questão do Bruno Henrique, que, cara, eu achei muito top o que o Bruno Henrique fez aí no vestiário do Flamengo, também tivemos aí um momento do Sampaoli, e aí eu já falo sobre o Fabrício Bruno. Vamos ouvir aqui, ó. Pô, cara, pra quem não conseguiu ouvir, o Bruno Henrique falou o seguinte, não deixe de concluir a oportunidade que tiver, porque depois não tem oportunidade mais, amanhã não tem oportunidade mais, é isso, vamos embora. Então ele falando pros jogadores que aproveitem as oportunidades criadas, né? É muito importante aproveitar as oportunidades criadas. Já o técnico Jorge Sampaoli falou o seguinte antes do jogo contra o Botafogo, hoje é um jogo pra jogar com o sentimento de saber que tem um time que está bem, mas nós temos que colocar as cartas na mesa. Pra ter resultado, temos que ter sangue, sangue na veia, sangue na boca. É isso. Esse é o pensamento que a gente quer do Flamengo nos próximos jogos do Brasileiro, jogar cada jogo como se fosse uma final, e é assim que a gente quer ver o Mengão, tá? Antes da final da Copa do Brasil, a CBF vai assumir o Maracanã e o Morumbi. De acordo com o UOL, a ideia da CBF é assumir os estádios três dias antes das finais. O intuito da gestão prévia é usar esse intervalo pra cuidar dos gramados, o que vetaria jogos e até treinos. Além disso, a instituição vai preparar uma festa pra ambos os estádios. Com isso, a CBF impede o Vasco de acionar a justiça pra mandar o jogo contra o Fluminense no Maracanã, dia 16 de setembro. Chupa, Vasco! Toma, bacalhau! Chupa! Chupa! Até que enfim, a CBF fez uma coisa boa! Chupa, Vasco! Chupa, Série B! Chupa! A CBF fez uma coisa boa! Até que enfim! Ha, 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 ha! Chupa, Vasco! Ha, ha, ha! Eu gosto disso! Entra na justiça aqui, ó! Ela aqui, ó! A justiça aqui, ó! Entra aqui, porra! Lá, lá ele! Lá ele! Lá ele! Lá ele! Entra aqui, ó! Vai entrar na justiça aqui, ó! Chupa! Boa, CBF! Tá perdoada a não-convocação do Bruno Henrique! A não-convocação do Bruno Henrique tá perdoada! Que delícia, rapaz! Porra! O Ismael Moreira, há muito tempo que eu te acompanho, você nunca leu meu comentário! Tá lido, rapaz! Tá lido! Porra, lá ele! Porra! Pra quem não entendeu, a CBF vai pegar o Maracanã três dias antes do jogo da final da Copa do Brasil! E, com isso, impede a utilização do Vasco e que o Vasco entre na justiça! Porra! Eu gosto! Eu gosto! Não gostou, meu irmão! Não chola, não! Não chola, não! Aí, muito bom, maluco! Muito bom! A CBF jantou o Vasco, parceiro! Que delícia! Vai ter Vascaim dizendo, mamãe CBF! Mamãe CBF! Pra dar uma moral aqui, ó! Pra mim! Aqui em Pau Brasil! Bahia! Sou seu fã! Opa! Lá ele! Pau Brasil! Ó! O Flamengo, então, não vai ter que se preocupar com o Maracanã sendo utilizado antes do jogo contra o São Paulo na Copa do Brasil! Ih, Zezé! O qual é? Papa gosta o quê, rapaz? O que que lá? Ele, pô! Manda um abraço aqui pra turma de São Gonçalo, Rio de Janeiro! Tamo junto! Como é que é o nome aí? Como é que foi o nome? O Sérgio Paulo! Tamo junto! Depois dessa, merece! Adacinho, minha mulher! Adacinho! Ha, 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 ha!